Olá, sejam todos muito bem-vindos, aqui é a nossa página. Eu vou hoje responder através desse vídeo a uma consulta muito interessante que uma cliente fez para mim, perguntando se quem compra um terreno em um loteamento que ainda é um condomínio de fato e não um condomínio de direito, seria obrigado a pagar as taxas associativas, porque normalmente isso é uma associação dos donos de lotes e não um condomínio instituído nas formas da lei e se eventualmente, uma vez vendido esse imóvel, se houvesse dívidas dessas taxas associativas, se isso passaria para quem adquirisse o lote. Então a gente tem que pensar aqui em duas situações, a gente tem a situação da taxa associativa, lembrando que o STF recentemente disse que só é possível obrigar alguém a pagar taxas associativas de loteamentos, quando esta pessoa faz a adesão, claramente aderiu a isso, antes da lei de 2017 e posterior à lei, ficado comprovado que aquelas taxas se prestam à manutenção do local onde o terreno está situado, para que não ocorra nenhum enriquecimento sem causa, aquelas taxas são devidas. Ao passo que cotas condominais são instituídas através de uma convenção registrada no registro de imóveis após a instituição do condomínio, pela incorporadora, que vai lá e estabelece como é que vai ser feito o fracionamento daquelas despesas e aí aquela situação de pagamento mensal passa a ser obrigatória a todos que comprarem um imóvel nesse condomínio. O que mais se discute é se essas naturezas jurídicas da taxa associativa de um loteamento ou de uma taxa de condomínio são iguais, se ambas têm aí a mesma razão de ser. Curiosamente, o STJ, em uma decisão de agosto de 2021, disse que as taxas associativas, elas não têm a natureza pró-terrem das taxas de condomínio. O que significa isso na prática? Ela passa a ser, as taxas associativas passam a ser um débito pessoal e não um débito da coisa. Portanto, o novo adquirente daquele lote, ele não herda as dívidas passadas daquele que era o adquirente desse loteamento que está sendo tutelado por uma associação. Ao passo que as taxas condominais, por terem natureza jurídica pró-terrem, elas vão com a coisa onde quer que ela vá. Então, quando você compra um imóvel que tem um condomínio legalizado, registrado no cartório de registro de imóveis, você tem que tomar um cuidado para que, eventualmente, não herde dívidas de quem ficou no passado com esse penduricalho. Então, no caso do loteamento, em que eu tenho a manutenção mensal estabelecida através de taxas associativas e não de cotas condominais, quando alguém vende o imóvel, a dívida continua sendo de quem vendeu e não de quem comprou, porque a natureza jurídica dessas duas questões são diferentes. Então, essa aqui é a minha dica de hoje. Muito obrigada pela sua participação. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.